Povo, ano de Copa do Mundo é maravilhoso, inclusive hoje tem sorteio dos grupos da Copa. Aproveitando todo esse momento, vamos reagir aqui a um vídeo onde tem a evolução dos jogos de Copa do Mundo, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui, porque é de 1986 a 2018. Obviamente não temos nada de 2022 ainda, porque não sabemos o que a Dona EA vai aprontar, o PES... Enfim, o PES está meio morto no momento, mas vamos ver o que a EA vai lançar, se vai ser pro DLC, igual no que foi passado, ou se vai ser um jogo independente da Copa do Mundo. Eu acho que vai ser pro DLC. Ih, vambora! Começando então aqui, cara, com esse jogo aí, ó, 1984, Copa do Mundo Carnaval, Brasil e Argentina. Cê é louco, ó, que videogame era esse? México 86 era Copa do Mundo? Rapaz do céu, não sei nem pra falar pra vocês, agora a gente já foi pra 84, né? Não, é o mesmo, ó, peraí. Aparentemente é o mesmo jogo, mas tá mais bonito. Não sei se é outro videogame da época, não faço ideia, mas olha isso, mano. Pô, e a diversão era garantida, tá? Quem jogava deveria se divertir muito. Aí, ó, Comodoro em 64, agora 1990. Bom, já temos uma bela evolução aqui, tá? Copa do Mundo da Itália. Nem ferrando que eles comemoravam assim, mano. Tipo, os bonequinhos, velho. Mó da hora, né? E aí no Atari, o Atari eu já tô ligado. Não sei se vocês estão ligados, mas o Atari eu já tô ligado. Olha a diferença, hein? Tava bom, cara. Pô, é quase um rumo estrelato, né? 1990, Amiga. Cara, que jogos são esses, né? Que videogames são esses, na verdade? Porque em cima ali é o sistema, tipo aqui, ó. Se liga. Isso aqui é o sistema, videogame, no caso, né? Amiga, eu não conheço. O outro foi o Atari. Enfim, cara. Até que tava com gráfico bonitinho também, então não tava feio, não. Eu não sei se isso era da EA Sports também, tá? Não faço ideia. E aí chegamos no Master System, que eu também conheço. E aí visto de cima, né? Parece um futebolzinho de botão. Da hora, mano. Olha a torcida, velho. Isso aqui é torcida, eu acho, mano. Tá louco. Mega Drive. Pô, Mega Drive. É da hora, velho. Olha, você tinha até já o radarzinho do campo. Cara, que estranho, né, mano? Jogando assim de cima, cara. Parece o GTA das antigas. Quem já jogou e quem já viu o vídeo. O GTA das antigas era assim, cara. Era de cima. Mó nervoso. E detalhe que o campo aqui, ó. O radarzinho do campo ocupa muito espaço, cara. Coisa estranha, mano. Que poluição visual. Olha como oração. No DOS2. Ainda em 1990, né? Teve muito jogo de futebol em 1990. O juizinho, mano, apitando e falando gol. Game Boy. E aí, 94, tá? Pô, Game Boy clássico, né? Mano. Que doideira, né? Esses barulhos, velho. Game Gear. Olha, mano. Um jogador foi chutar ali pro goleirão. Eita. Segue o jogo só, né? Gênesis, 94 ainda. A Copa do Mundo que o Brasil foi tetra. Vamos ver a falta, mano. Olha o juiz olhando ali. Passou. Se liga. Olha esse detalhe aqui, ó. Ó. A bola vai em direção ao gol. E, ó. A bola fica gigantesca. Pra dar uma aparência que ela tá indo por cima, velho. Que da hora. 1994 ainda. Super Nintendo. Aí sim. Pô, tá mais bonito, hein? Nintendo imitando aí em 94. Nossa, no ângulo, velho. A torcida. 98. O Game Boy ataca novamente com a Copa do Mundo de 98 que o Brasil perdeu na final. Que isso, mano. Esse barulho do Game Boy é horripilante. O que que tá acontecendo? O que que tava acontecendo, né? E aí, Playstation. O Clássico, né, mano? Aí já era demais, né? Confesso que eu joguei esse jogo aí já, hein? Sou velho mesmo. França. Poxa. Poxa. Nintendo 64, cara. Pô. Eu não tive muita oportunidade de jogar 64 quando eu era menor, né? Super Nintendo eu joguei bastante. 64 eu não joguei muito, não. Eu queria, mas não tinha muito acesso ainda, cara. Só que aí. Da EA Sports. Copa do Mundo 98, né? E o Nintendo 64 era um gráfico mais polido, né? Mais bonito, ó. Comemoração do jogador. Nintendo 64, França. Copa do Mundo 98. Eu acho que é tipo Ineleven isso aí, tá? Tá bonitão, mano. Pera aí. Esse tava bonitão, velho. Tava bonitão isso aqui, mano. Pô, pra 98 se liga. Pô, tirei meu chapéu pra Nintendo agora em 98 fazendo joguinho de futebol da hora. E hoje em dia a Nintendo... Não é que não liga, né? Por exemplo, o FIFA tem até pro Nintendo Switch, né? Mas é diferente a versão do Nintendo Switch pros outros consoles, né? É um pouco piorada o gráfico, assim. As funções também são um pouco diferentes. Acho que o Ultimate Team é um pouco diferente. Eu não lembro. Eu sei que tem algumas diferenças. Ineleven 3. Toma essa, então. 98 PlayStation. O que eu joguei isso aí não tá no papel, mano. Gole, 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 gole. Ó, caraca, PlayStation 2, maluco. Olha que da hora, mano. Isso aí era qual? Era da EA Sports. Era o FIFA. E aí... Pulou pro... Não, pera aí. Foi muito... Foi pro 2006. Não teve... Será que só tivemos um jogo, então, em... Em 2002? Só o jogo da EA? E olha que capa bonita do jogo, mano. Se liga aqui, ó. Caramba, sensacional, né? Vou até ver de novo aqui, mano. O PlayStation 2 é saudoso demais, mano. O PlayStation 2 é maravilhoso. Vamos aqui apreciar esse momento de PlayStation 2 de novo. Se liga, ó. Inglaterra contra a Alemanha. Vai levando a bola. Aquela bola icônica de 2002, né? Da hora, né? Foi meio bugado o gol. Mas valeu. E aí, Xbox 360. Gráficos mais bonitos. Brasil, ó. Adriano, caraca, mano. Pô, isso aí eu joguei muito com o meu irmão. Caraca, mano. Isso aí... Mano, sabe o que o meu irmão a gente fazia? Nossa. Quando era tempo de Copa do Mundo, a gente pegava o jogo, né? Por exemplo, esse aí a gente jogou muito. E a gente criava a Copa do Mundo, o modo Copa do Mundo lá e botava pra gente jogar com todos os times. Então, todo jogo, eu defendia uma seleção e ele outra. E a gente ia montando até dar a final. Tipo, às vezes dá uma final, tipo, bizarra, assim. Seleções que não costumam chegar na final. Por exemplo, Senegal e Holanda. Umas paradas assim. E era muito divertido, cara. Poxa, mano. Que saudade. Cacazinho marcando, ó. FIFA África do Sul, mano. Saudades. Copa do Brasil também joguei. Neymar, mano. Ai. Copa do 7x1, velho. E chegamos foi 18. Esse aí... Recente, né? Foi o nosso último, cara. É bizarro pensar que vai fazer 4 anos já disso aí, cara. Nossa, gravei muito vídeo aqui no canal, mano. Tinha um hambúrguer da Copa, lembra? Não sei se tem alguém ainda daquela época que eu fiz os hambúrgueres do McDonald's da Copa. Fizemos um monte de quiz de Copa do Mundo. React. Um monte de draft de Copa do Mundo, porque tinha as cartinhas especiais da Copa do Mundo. Cara, foi sensacional. A gente fez um vídeo jogando a Copa do Mundo inteira também. Mano, ano de Copa do Mundo é sensacional, cara. Em todos os sentidos. Tipo, é muito da hora acompanhar os jogos. O clima de Copa do Mundo. A galera fica, tipo, muito unida assistindo os jogos. Mano, é sensacional, cara. Copa do Mundo pro brasileiro, assim, mano, é surreal, né? Eu queria ir em uma Copa do Mundo. Esse ano não vai dar, eu acho, né? Porque, pô, tá difícil aqui pra mim com as assarinhas pequenininhas. E acho que não vai rolar. Mas, cara, um dia ainda eu quero ir pra Copa do Mundo. E se eu for, eu vou fazer conteúdo pra vocês. Tá? Vai ser louco. Vou levar vocês comigo, mano. Vai acontecer um dia ainda. Escreve o que eu tô falando. Tamo muito junto, porque o vídeo acabou agora. E até mais.